Hoje a configuração é essa super máquina aqui, ela é a todo 52 cilindradas, essa configuração aqui com essa cilindrada, tanto aqui nessa configuração de implemento como ali, ela supera qualquer estilo da R$290 para baixo. Por quê? Porque ela tem a mesma qualidade, ela é fácil de manutenção, fácil de encontrar mecânico para ela, fácil de encontrar peça para ela e ela pega todos estes implementos aqui e muito mais que está dando para você aí fazer muitos tipos de serviço, muita variedade de serviço na sua propriedade. E essa aqui está hoje a partir de agora à venda e você pode estar fazendo o nosso contato por este número de WhatsApp ou ligação. Até a promoção da segunda-feira, segundo é a nossa promoção. Também te convidar para ser um seguidor na minha rede social e receber todas as nossas notificações.